Música Madrugada desse domingo, a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui no plantão central da delegacia regional da cidade de Bacabal E a equipe da polícia militar 23º batalhão da cidade de São Mateus apresentou aqui na regional 4 pessoas, 3 rapazes e 1 mulher As informações são as seguintes, eles estariam realizando uma festa particular e estavam utilizando da internet para a realização de uma live Nesta live eles estavam demonstrando armas de fogo A polícia militar recebeu informações do paradeiro do local onde estaria realizando essa festa Foi até o local e fez a prisão desses indivíduos Aqui na delegacia foram apresentados um simulacro de arma de fogo, uma arma de fabricação caseira, um revólver calibre .38 e uma pistola .40 Olha a madrugada desse domingo, a guarnição do 23º batalhão da polícia militar da cidade de São Mateus Vai fazer a apresentação de um indivíduo aqui na delegacia regional da cidade de Bacabal Plantão desse final de semana, a gente traz todas as informações para o nosso telespectador Os policiais que estão aí de serviço nesse final de semana Fazendo o policiamento ali na área de São Mateus e de toda a região que compõe aí o 23º batalhão Tem 3 pessoas aqui, 3, 4 pessoas que serão apresentadas A respeito dessa situação aí Como é que aconteceu? Calma aí, calma aí, segura aí, segura aí A respeito dessa situação aí, guerreiro O que foi que aconteceu aí, filho de Deus? Não sei de nada não Não sabe de nada não E essas armas aí? Tem quantos anos? Não sei de quem essas armas não Tem quantos anos? Eu tenho 20 20, você é conhecido como... Rapaz, eu não sei não, acabei de chegar de viagem, fui na casa da minha namorada lá visitar ela E você, guerreiro? Tem nada de letra lá não Tem quantos anos, guerreiro? Tenho 19 anos aí, irmão Quanto? Dezenove Dezenove, né? E essas armas de fogo aí, essa pistola aí? Tem nada de letra não Que tava contigo? Hã? Tem nada de letra não Cadê teu parceiro lá que fugiu? Hein? E vocês mandam matar gente na região de Bacabal, São Mateus, Alto Alegre? Procede essa informação? Procede essa informação aí Com relação a essas armas aí, o que tem a dizer aí? Tem nada a ver, senhor Nada a ver, eu tava só na hora lá na casa, na bebedeira, mas... Tava com eles aí lá na hora? Com eles não, eu tava com as meninas lá, minhas colegas Tinha conhecimento dessas armas? Não, senhor Não, senhor Tem que passar aí pela polícia? Já, mas faz tempo já Qual foi o motivo aí, a situação? A baterna? É, baterna Tá aí, as quatro pessoas que estão sendo apresentadas aqui O papai tá dizendo aqui que não tem nada a ver Tem uma mulher também aqui Tem uma mulher também aqui que vai ser apresentada aqui na delegacia É essa mulher aqui Não, né? E essas... Ah, só irmão, né? E essa arma de fogo aí? Tem nada a declarar não Tem nada a declarar não Tá de boa, né? Trabalho proveitoso da equipe da polícia militar 23º Batalhão da cidade de São Mateus Tirando em circulação pessoas e armamentos, drogas Que circulam naquela cidade e que vem tirando o sossego da sociedade Isso, com certeza O dia de hoje, na realidade desde ontem, né? Tá sendo bastante produtivo Hoje estamos à frente do serviço como comandante da equipe do policiamento E a gente recebeu a determinação do major Major Hamilton, né? Que é o nosso comandante de batalhão Que fosse feita a operação Fosse tirar de circulação esses indivíduos que estavam portando arma de fogo Drogas E assim foi feito Executamos a operação da melhor forma possível E graças a Deus a gente conseguiu lograr isso na apreensão das drogas E na prisão dos mesmos Como é que vocês chegaram para realizar a abordagem? Qual a situação que vocês encontraram? Foi mediante informações, né? A gente até agradece a população de São Mateus Que vem confiando no serviço da gente Vem confiando na polícia militar Vem confiando no Major Hamilton como comandante E de posse dessas informações Nós diligenciamos até o local informado E a gente conseguiu fazer a abordagem, né? E no momento da abordagem foi encontrado as armas, as munições, a droga e o dinheiro trocado Esse armamento que muitas vezes pode ser utilizado na prática de assalto E que de uma certa forma sendo tirado de circulação Traz uma certa tranquilidade Não, com certeza Armas utilizadas para assaltar Para matar também outros indivíduos rivais, né? Mas graças a Deus Nesse momento foram tirados de circulação Vocês tem informações do paradeiro dessa pistola? De onde seria? A gente está fazendo um levantamento Que provavelmente pertence à carga da polícia Ou polícia militar do Maranhão Ou polícia militar do Piauí Polícia é sempre um passo à frente? Com certeza, graças a Deus sempre um passo à frente da bandidagem